Opa, opa, galera. Então, se estão percebendo alguma coisa diferente, tá sentindo uma vibe meio estranha? Porque a minha lâmpada queimou, ela parou de funcionar. Essa lâmpada aqui, ela já é a minha terceira lâmpada. É a mesma marca que eu compro sempre. Sim, eu não aprendi, eu comprei da primeira vez, ela parou de funcionar com, tipo, sei lá, quatro meses de uso. Aí eu comprei a segunda, durou, tipo, seis meses. Essa aqui é a minha terceira. Mas, Kleber, por que você só compra dela, Kleber? Porque eu sou burro. É isso mesmo, porque eu sou burro, mas também porque ela é a melhor lâmpada que tem, cara. Ela é uma lâmpada gigante. Essa aqui, ó, da Elgin, SmartColor. Enfim, eu tô dando a minha opinião aqui como consumidor. Já é a minha terceira lâmpada que queima, cara. Dessa bosta, ela não dura, cara. Ela não dura, eu tenho que ficar comprando outra, outra sempre. E eu nunca vi uma lâmpada igual a ela, porque ela é gigante. Ela é, tipo, desse tamanho e ilumina super bem o meu quarto. O LED, o quarto fica todo rosa, azul, enfim, ela é muito forte. Só que ela não dura, cara. Ela não dura essa merda. Vida útil. 25 mil horas. Teu ra... Quanto que é 25 mil horas em dias? 1.041 dias. Dividindo por 3,65. Dois anos e oito meses. Teu ra... Dura no máximo seis meses. Essa bosta aqui sempre queima e eu tenho que trocar. Não sei se é a fiação desse quarto que é uma merda e aí acaba queimando a lâmpada. Ou se o problema é a lâmpada. Eu não sei, cara. Eu não sei. Só sei que toda vez eu tenho que trocar essa bosta. E hoje... Hoje eu vou gravar assim. Vou gravar sem luz. Até eu ter uma lâmpada nova que muito provavelmente vai ser a mesma. Eu vou recomprar da mesma marca. Porque apesar dela ser uma merda, não tem nenhuma lâmpada igual a ela. Pelo menos eu nunca achei. Se você tiver a sugestão de lâmpada LED RGB, que seja um trambolhão bom, grande e que ilumine bem, me indica aí, por favor, cara. Porque essa lâmpada aqui é um cocô. Eu não sei qual que vai ser a pauta desse vídeo, gente. Peraí, foda o f... Ah, é. Pauta boa. Tá tudo dando errado essa semana, tá ligado? Além da minha lâmpada ter queimado, que isso é o mínimo, tá chovendo já faz tipo uma semana aqui sem parar. Não para de chover. E a cidade tá toda alagando. Tem pessoas desabrigadas. Abriu um buraco no meio de uma estrada, próximo daqui, aqui na cidade. E, enfim, teve um deslizamento de terra e os cacetes. E teve uns caminhoneiros, velho. E eles ficaram três dias presos na estrada até abrirem a passagem pra eles. Imagina você ficar três dias preso com o seu caminhão no meio da estrada, cara. Eu vou procurar aqui, ó. Palhoça. Se eu for aqui em notícia, ó. Aqui. Só desgraça na chuva, ó. Queda de barreira interdita BR-101 no Morro dos Cavalos. É foda. Os caras ficaram três dias na estrada sem comer, sem tomar banho. Na verdade, comer eles comeram. Porque teve uma galera que foi lá distribuir alimento, tá ligado? Tipo, da hora isso aí. A comunidade se juntou e foi lá distribuir alimento. Uma porra. Mesmo assim, cara, três dias parado ali de bosta, cara. Eu deixava meu caminhão lá e eu voltava andando pra casa. É, pois é, galera. Pois é. O que mais que eu posso falar? Ah, é. Meu sogro e minha sogra. Eles vieram visitar a gente. Depois de um ano sem vir aqui. A última vez que eles vieram foi em abril do ano passado. Aí eles resolveram vir pra cá. E tá só chovendo. Eles não conseguem ir pra praia. Quer dizer, dá pra ir pra praia. Só que tá uma merda. Porque só chove nessa bosta. E aí nem pra aproveitar a gente tá conseguindo aproveitar a praia. Porque por causa da chuva, tá ligado? Pelo menos a gente conseguiu aproveitar um pouquinho nos três primeiros dias que eles vieram. A gente ficou numa pousada muito legal em Floripa. Só que aí no último dia choveu. Deu pra aproveitar só três dias de sol, cara. Agora é só chuva nessa bosta. Mas eu gosto de chuva. Eu particularmente, eu adoro chuva. E tava precisando de chuva. Porque tava fazendo calor do cacete nos últimos meses. Eu não aguentava mais o calor. Só que podia demorar um pouquinho, tá ligado? Porque meus sogros vieram me visitar. Eles são lá de Minas Gerais, tadinho. Eles não tem praia lá. E aí eles chegaram aqui. É só chuva. Só chuva nessa merda, cara. Tá tudo andando errado nessa bosta. Enfim, acho que eu vou abrir o Reddit, gente. Eu vou... Eu quero ver meme. Eu quero me alegrar, tá? O que será que eu vou assistir hoje? Isso mesmo. Cheat post BR. Pra mim o Reddit é só isso, gente. É só o cheat post BR. Não há outra página lá naquela merda. Querem que eu me mate? Sim. Joinha. Não. Carinha brava. E aí, gente. Vocês querem que eu me mate? Digitem nos comentários. Não tá faltando muito pra isso, não. Vou ser sincero com vocês. Você entraria num avião cujo piloto acabou de comer miojo com doce de leite? Se a maconha for legalizada, isso será normal. É um miojo com doce de leite. Qual que é a vibe? Tipo, esse bagulho da larica. Quem fuma maconha fica com vontade de comer uns bagulhos estranhos? Tipo, miojo com doce de leite? Chocolate com cachorro quente? Essas coisas assim? É tipo desejo de grávida? Quem fuma maconha fica com desejo de grávida? É isso? Como me sinto após avançar sozinho em um jogo que está em japonês? Eu me senti assim quando eu vi anime legendado. Quando eu aprendi a falar baka, sayonara, arigato. Nossa, eu me senti um nar... Nossa, eu era literalmente assim quando eu comecei a comer de hachi, cara. Nossa, eu era um merda. Sabe aqueles adolescentes bosta que quer ser diferentão? Então, aprendi a comer de hachi e eu achava que eu era um japonês, cara. Eu achava que eu era um japonês. Eu era só um bosta mesmo. Você prova que eu trabalhei com um travesti? Prova que você não... Isso foi um diálogo real? Eu não duvido. Eu não duvido. Vindo do Moura e do... Porra, esqueci o nome. Enfim, ele é político. Eu não duvido que esse debate seja real, tá ligado? Eu não duvido que tenha acontecido isso, não, cara. Momento patrocínio. Antes do vídeo continuar, eu quero passar aqui rapidinho pra falar sobre a Blaze, que você provavelmente já conhece, né? É a patrocinadora oficial aqui desse canal. Mas pra você que ainda não conhece, Blaze é um site em que você faz dinheiro jogando e apostando. E, portanto, é apenas pra maiores de 18 anos. E se você for maior de idade e estiver interessado em jogar, vale lembrar que é pra você apostar com responsabilidade. Nada de sair jogando dinheiro que nem um doido, porque existe um alto risco de você perder o seu dinheiro. Então, se você for apostar, usa um dinheiro que não iria te fazer falta. E os depósitos e os saques podem ser feitos rapidamente pelo Pix. E o depósito mínimo é de um real. Assim dá pra você se cadastrar, depositar um realzinho e testar pra ver como que funciona, né? E a Blaze tá disponível tanto pra PC como pra celular também. E se você usar o meu código Kleber na hora de criar sua conta, você ganha um bônus de boas-vindas de até mil reais e 40 rodadas grátis pra testar o site. Mas pra ganhar esse bônus, você precisa utilizar o meu código Kleber ou então clicar no link que vai estar na descrição. E a Blaze tem um suporte que funciona 24 horas durante todos os dias da semana dentro do próprio site. E a Blaze tem vários jogos, mas o que eu vou explicar hoje é o Crash. E o Crash funciona da seguinte maneira. Em cada round tem um dadinho que vai subindo com um multiplicador. Esse número que tá subindo é o quanto a sua aposta vai se multiplicar. Mas pra você ganhar essa quantia, você tem que tirar o seu dinheiro antes do jogo crashar. Porém, você não sabe quando que o jogo vai crashar. Ou seja, você tem o risco de sair em duas vezes e o multiplicador chegar até 100 vezes e você ter saído cedo demais. Mas então é isso. Essa é a Blaze. E não se esqueça de usar o meu código Kleber na hora de criar sua conta pra você ganhar o seu bônus de boas-vindas. E lembrando mais uma vez que é apenas pra maiores 18 anos. E se for apostar, aposte com responsabilidade. Porque você pode sim perder o seu dinheiro. Então é isso aí. Valeu e bora pro vídeo. Personalidades no transporte público. Ano falando alto. Adolescente insuportável. Cara que julga o bairro e o adolescente. Mulher que esquisito que acha que é protagonista de anime. Nossa, sim, velho. Velhas fofoqueiras. Grávida que fica encarando todo mundo pra sentar. Cara, se tem uma coisa que eu não suporto. Eu sei que a maioria... Eu sei que 99% do meu público é adolescente. Mas eu não suporto adolescente. Na real, não é todo adolescente. Eu não suporto adolescente escandaloso. Que fica berrando em grupo, em público, tá ligado? Eu odeio gente escandalosa que quer chamar a atenção, cara. Eu odeio, eu odeio. Eu ainda prefiro o moleque esquisito que acha que é protagonista de anime. Porque ele, pelo menos, ele fica na dele quieto, tá ligado? Ele acha que é o size que eu tirro. Aí ele fica assim, ó. Hum, tá ligado? Na cadeirinha assim, quietinho na dele, observando as pessoas em silêncio. Mas ele não tá enchendo o saco de ninguém berrando. Sofreu impeachment. Elegível. Condenado em três instâncias. Elegível. Rebolou. Errado pros crias. Ineligível. Verdade, cara. Rebolar errado pros crias é imperdoável. Você é de onde? Sou de Minas Gerais. Longe. Qual o seu signo? Não, na moral, se você digita desse jeito aqui. Sério, eu espero que três caminhões passem em cima de você. Ai, meu Deus, desculpa. Eu não posso continuar conversando com você. Por quê? Porque você fala igual retardado. Exatamente. Obrigado. Obrigado. Good ending, galera. Teve um good ending essa história aqui. Meme de Plenty vs Zombies. Galera, vamos lá. Florzinha. Atrás da chupadinha de pirouca. Cérebro pequeno. E esse daqui é o cérebro grandão. Eu não lembro. Eu não lembro o que a flor faz. Eu só sei que esse boca de chupeta aqui, ele solta bolas, né? Ele... Ô, eu tenho um trauma com Plenty vs Zombies, cara. Que é o seguinte. Devia ter uns 13, 14 anos. Tava na casa da minha prima e do marido dela. O que o marido da minha prima é meu? Ele é meu tio? Ele é meu primo? Enfim, eu considero ele meu tio, tá ligado? Porque ele já tem, tipo, sei lá, uns 50 e poucos anos. Enfim, tava lá. Aí, nisso, ele me emprestava o notebook dele pra poder... Enfim, assistir vídeo no YouTube, mexer na internet e tal. E nessa época, a única forma que eu tinha pra mexer na internet... Era ou quando eu ia na casa dos meus primos pra usar os PCs dele. Ou quando eu ia pra uma house. Ou quando eu usava o PC dessa minha prima aí e do marido dela, tá ligado? E aí, nisso, eu lembro que eu fui... Eu fui baixar o Plenty vs Zombies, cara. Eu tava jogando ele no navegador, parece. E apareceu uma mensagem que eu podia baixar o jogo, tá ligado? Baixar o executável do jogo. E não sei porque eu fui baixar. E aí, do nada, o PC parou de funcionar. E ele não queria ligar mais e os cacete. E aí, esse meu tio, ele foi e perguntou, tipo, porra, o que que rolou? Eu falei, ah, eu baixei o joguinho aí, o Plenty vs Zombies e tal. Enfim, eu botei vírus no PC dele, cara. E eu fiquei muito nervoso, tá ligado? Ele ficou tipo, porra, cara, tu baixou vírus, não sei o que, não sei o que lá. Pô, tu não vai mais usar o PC, não sei o que, não sei o que lá. E eu fiquei mal preocupado que o PC dele, tipo... Ele tinha conta da empresa lá, os bagulhos importantes dele, tá ligado? Mas, enfim, eu acho que isso era só um vírus pra zoar. Não era aquele vírus que rouba informação. Acho que era só um vírus que fugia teu PC e tu tinha que formatar, tá ligado? Acho que era esse tipo de vírus. Mas sabe aquela sensação de quando tu faz alguma merda, sabe? Aquela de quando... A mesma sensação de quando tu quebra alguma coisa de alguém sem querer, tá ligado? Derrubou o celular de alguém e quebra e tal, porra. Uma sensação bosta, cara. Uma sensação bosta. Médico, você tá com uma doença rara. Eu, com rara. Médico, escolhe o nome. Eu. Pior que é, né, cara? Cara, se tu for parar pra pensar, todos os nomes de doença aí, né? Tipo, não todos, mas grande parte é nome de pessoas, né? Tipo, eu tenho certeza que o Alzheimer se chama Alzheimer porque uma pessoa chamada Alzheimer foi diagnosticada com Alzheimer, tá ligado? Um dos primeiros pacientes com Alzheimer se chamava Alzheimer e o nome da doença ficou Alzheimer, né, cara? Igual Parkinson. Cara, é muito nome de pessoa. George Parkinson. Não é? Então, eu tenho certeza que Parkinson era um sobrenome, cara. Deixa eu ver. Vamos ver no Wikipedia, cara. Vamos ver. Ah, foda-se. Não achei nada não, mas confia em mim, gente. Confia em mim que é verdade. Votação, peito ou bunda? Ah, tá. Votação é com esse estracinho aqui, ó. O peito ficou com três votos e bunda, pelo visto, venceu. E você, gente? Qual que você prefere? Digita aí nos comentários. Eu prefiro o gay. Nenhuma bunda ou peito vai ser maior do que um. Gay 2.0 Gostaram? Quem não me conhece até acredita, né? Que merda que é caráter. Dá pra comer o caráter? Hã? Dá pra dar um tapa no caráter? Dá? Dá pra comer o caráter gostoso? Não dá, então eu prefiro o gay. Meu mitomóvel está lavado. Elon Musk, salvador da pátria. Eu acho muito engraçado os caras que moram, sei lá, no interior de Chique Chique Bahia. E ele, sei lá, o maior ídolo deles é o Elon Musk. Ah! Pô, eu acho o Elon Musk da hora e tal. Os foguetes e blá, 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 tá ligado? Uma porra, cara. Olha a tua realidade, tá ligado? Sei lá, velho. Sei lá, não sei o que eu tô falando, mas... Enfim, gente. Vou terminar por aqui, tá? Não foi um vídeo alegre. Eu tô triste. Só deu coisas erradas hoje, tá? O bagulho da luz foi só uma delas. Aconteceu muito mais merda. Por isso que eu estou pra baixo hoje. Mas mesmo pra baixo, eu não deixo de trazer o pão e circo pra vocês, ok? Espero que essa luz aqui, a próxima que eu comprar, dure pelo menos três meses. E é isso. Olha que entretenimento maneiro pra vocês, ó. Olha que entretenimento bonito, ó. Eu espero que você tenha gostado. Meu pau no seu rabo. Valeu, falou. Meu pau no seu avô. Deixe seu ojo, seu peguei, inscreva no canal, cai de boca no meu pau. Calma aí que tem mais. E lembrando... Merda! Tudo andou errado na minha vida! Vamos lá. E lembrando que eu também tenho outros dois canais que é o... É o Kleberianos e o... É o Kleberiano e o Kleberiano Games, ok? Tchau. Me manda uma lâmpada aí na... Na caixa postal.